Nós vamos nos fortalecer, nós voltaremos. E é uma grande verdade, eu nunca vi um ex-presidente, né? Ser tão bem recebido em qualquer lugar do seu país ou do mundo. E assim, fora as lideranças, nós fizemos surgir por todo o nosso Brasil. Bom, nessa segunda parte, pessoal, nesses blocos que vocês vão assistir, o presidente Bolsonaro, direto de Boca Raton, lá na Flórida, continua mandando seus recados para nós. Eu quero agradecer a você, que tem me incentivado a permanecer com seus elogios, os seus comentários, as suas críticas também, mas principalmente a você que está participando da nossa promoção no sorteio de R$ 7 mil, em dinheiro, que nós vamos depositar na conta do vencedor, dia 25 de fevereiro. Você quer participar, ajudar o canal? Então, você deposita no mínimo R$ 35,00 neste Pix e envia o comprovante para este e-mail aqui. A nossa equipe só trabalha à noite, pessoal, tá? Então, à noite, eles pegam o seu e-mail, comprovam o seu depósito e devolvem com um número para você concorrer dia 25 de fevereiro. Aqui é o sorteio de R$ 7 mil que será depositado via Pix ou transferência bancária na conta do vencedor, tá bom? Então, é isso. Eu conto com a colaboração de vocês. Nos ajudem a permanecer, a pagar esse estúdio, né? É importante. Eu convidei o general Braga Neto, já há algum tempo, para estar aqui conosco. E eu também quero trazer o nosso querido astronauta Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, para darem palestras aqui no nosso grupo, tá bom? Vamos em frente. Me acompanhe aqui com o Bolsonaro nesses blocos. Então, nesse bloco, vale a pena você assistir e divulgar, gente. O Bolsonaro fala, né? Do aumento de empregos no seu governo, da assistência aos mais humildes, do aumento do Bolsa Família, da água que ele finalizou aqui para o Nordeste. Assista você mesmo, você vai gostar muito. O Bolsonaro também fala da preservação do meio ambiente, ele fala da criação do Pix, com cento e tantos milhões de contas que foram abertas, graças ao Pix. E detalhe, o Pix não é tarifado. Então, fala muito sobre a Amazônia, a demarcação de terras indígenas e anomame, que eu conheci, eu servi na Amazônia. Gente, esse bloco realmente está imperdível, tá? Divulguem esse vídeo, por favor, porque o Brasil merece saber o que realmente é a verdade. Algumas coisas que fizemos ao longo de quatro anos, com todos os problemas que afetaram o mundo todo, a guerra e a pandemia. Terminamos 2020, o ano mais grave da pandemia, no zero a zero no tocante a emprego formal. Lembra que em 2014, 2015, perdemos 3 milhões de empregos no Brasil. O que que teve naquela época? Corrupção. Terminamos 2021, com saldo na casa do milhão e meio de empregos. 22, próximo a 2 milhões de empregos. Atendemos os mais humildes, com auxílio emergencial. Um terço da população brasileira recebeu auxílio emergencial. Triplicamos o Bolsa Família com responsabilidade fiscal. Levamos água para o Nordeste. É iniciativa privada, mas fizemos a nossa parte na conclusão dos 4.100 quilômetros da ferrovia Norte-Sul. Temos pré-contrato para 20 mil quilômetros de ferrovia via iniciativa privada. Está no papel, quase saindo da prajeta, as eólicas na costa do Nordeste, que vão produzir o equivalente a 50 usinas Itaipu binacional. Criamos o marco do saneamento, a BR do mar. O PIX. O PIX é uma coisa que incluiu os mais humildes no mercado de trabalho. com o PIX se criou mais 11 milhões de contas bancárias no Brasil sem taxação. Diminuímos em um terço o IPI de 4 mil produtos. Zeramos o imposto de importação de muita coisa, entre eles jet ski e veleiro. O cara fala jet ski e veleiro? Sim. Ajuda no turismo. A Europa tem quase 7 milhões de veleiros. o Brasil não tem porquê. Dado o preço altíssimo, e um veleiro equivale entre direto e indireto a dois empregos. O jet ski é a mesma coisa. Facilitamos a carteira de habilitação para hidroavião. O que visamos com isso? Turismo, hidroavião. O Brasil é um país sem pista em qualquer lugar. Eu quero que o mundo conheça a Amazônia como ela é de verdade. E quando eu falo que lá não pega fogo, alguns, né, debocham. Floresta uma ainda não pega fogo. É verdade. Tudo é uma propaganda contra a nossa pátria. E pode ter certeza. A história mostra, só anotar, 1992, um presidente do Brasil naquela época viajou para outro país importante e quando voltou, determinou que se a justiça iniciasse a demarcação da reserva indígena e Anomami. Duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Todas as viagens importantes que chefes do estado, outros fizeram quando saíam do Brasil, quando voltavam, demarcavam novas terras indígenas, ampliavam parques nacionais, criavam outras, novas áreas de proteção ambiental. Isso é pelo meio ambiente? Não é. Não é. Nós preservamos dois terços do nosso território. Qual o país do mundo preserva isso? Vá na Europa e procure saber se lá existe mata ciliar. Não existe. Quanto por cento nós temos reservado para agricultura e pecuária? Em torno de 28%. Todos os países que nos criticam ocupam mais de 50% das suas terras com a pecuária e com a agricultura, o Brasil é um exemplo para o mundo. Nessa parte que vocês vão assistir, eu gostei muito porque o Bolsonaro fala, desmente o que foi dito lá nos Estados Unidos agora há pouco, de que ele não manteve relações exteriores com outros países. Isso é uma mentira, pessoal. Então o Bolsonaro ele elenca aqui vários países com os quais nós mantivemos contato, Israel, Itália, Rússia, Estados Unidos. E isso o Brasil precisa conhecer. Então assista esse bloco, é super importante esse bloco porque existe uma vontade de romper agora com a Rússia, com o atual governo. Se rompermos com a Rússia, nós ficaríamos sem fertilizantes. É melhor você ouvir o Bolsonaro falar. E o que eu quero é colaborar com essa liderança. No momento não temos uma liderança da direita nacional, temos, regional temos, mas vai, esse pessoal vai crescendo. A nossa vocação é ser, mas que extensão, na verdade uma grande nação. Quantas vezes eu falei para o Brasil, olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Olha o que nós temos e o que nós não somos. Fiz um bom relacionamento com o mundo todo. Israel esteve sempre conosco, Estados Unidos, bons contatos com o Coreia do Sul, com o Japão, com a Itália, basicamente com quase todos os países do mundo. Fizemos uma excelente política externa no Brasil. Até, na iminência de uma guerra, nós fomos na Rússia negociar o fornecimento de fertilizantes para o Brasil. Porque o nosso agronegócio, sem a importação de fertilizantes, ele perde em produtividade. Ele coloca em risco a soberania da nossa segurança alimentar no Brasil e de um bilhão de pessoas que se alimentam do nosso país. E hoje estamos vendo um cara pronto para praticamente romper relação com a Rússia. Se a Rússia deixar de fornecer fertilizantes para o Brasil, o mundo passará fome. Agora, quando eu fui falar com o presidente Putin, 99% da imprensa nacional me criticou. Esse último bloco, dessa parte 2, então, Bolsonaro comenta sobre alguns jornalistas que, na verdade, são muitos e eu tenho contato com vários jornalistas. eles se declaram arrependidos do que fizeram. Tem até um economista aí que também declarou. Estão começando a sentir o peso da tolice que fizeram. Bolsonaro também comenta muito sobre Cuba, sobre a Venezuela. É importante que você divulgue esse vídeo, super importante. Inscreva-se, curta, deixe o seu like aí e assistam. mas a gente vê, né? Plantaram o que com isso? Hoje já vemos muitos jornalistas arrependidos dado o que está acontecendo em nosso Brasil. Nós vemos o nosso chefe de Estado no momento visitar um outro grande país e falar, olha, vamos resolver a questão de Cuba e de Venezuela olha, nós queremos o bem dos nossos irmãos que estão em Cuba e na Venezuela. Nós queremos que eles tenham democracia, tenham liberdade. Afinal de contas, lá atrás, meados do século passado, Cuba era um grande país. Venezuela é o país mais rico em reserva de petróleo do mundo. Não justifica os seus povos estarem vivendo nessa situação com tanta riqueza, mas lá atrás aceitaram o canto da sereia fácil. Aceitaram o cara descer de Serra Maestra e falar que ia acabar com a prostituição em Cuba. Era o grande lema. Na Venezuela, parte da população aceitou privilégios, esmolas ou programas do Estado em troca de uma vida sem trabalho. tudo tem um preço. De graça, nem a Mega Sena é. Tem que jogar. Bom, pessoal, finalizando então essa parte 2, eu quero lembrar você que nós temos um sorteio de 7 mil reais aqui no grupo. Não está tendo muita participação. Aproveite, porque a concorrência está pequena e nós vamos entregar esse valor para o vencedor. Então você colabora com 35 reais no mínimo e recebe o número de volta para concorrer. e se você colabora com 70 reais, você recebe dois números com 105, três números. Você manda um comprovante para este e-mail aqui embaixo. Nos ajuda. Graças a Deus nós temos muita credibilidade com vocês e ajuda também o Brasil a manter os canais desmonetizados como nós estamos para continuarmos nessa resistência. Beijo no coração de todos. Um forte abraço. Até a próxima parte dos recados de Bolsonaro. Obrigado.